Fala Tricolor, Erivelton aqui. Hoje, com os classificados definidos, o campeonato pernambucano entra na fase das semifinais, prometendo emoções à flor da pele. Esporte, Santa Cruz, Náutico e Retrópea estão prontos para travar batalhas épicas em busca de uma vaga na grande decisão estadual. Mas antes de continuarmos, deixe o like e se inscreva no canal para não perder novidades. Pora O aguardado clássico entre Santa Cruz e Esporte terá seu primeiro capítulo no próximo sábado, dia 9 de março, às 16h30, no icônico Estádio do Arruda, em Recife, PE. A rivalidade e a paixão da torcida prometem incendiar o gramado neste duelo histórico. A volta será no dia 16 de março, também um sábado, às 16h30, na imponente Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, PE. Enquanto isso, Náutico e Retrópea se enfrentarão em confrontos igualmente emocionantes. O primeiro embate está marcado para o dia 10 de março, um domingo, às 16h, no tradicional Estádio dos Aflitos, em Recife. A segunda partida será no dia 17 de março, também às 16h, na moderna Arena de Pernambuco. Esporte e Retro garantiram suas vagas com as melhores campanhas da primeira fase, enquanto Náutico e Santa Cruz superaram seus adversários na segunda fase com garra e determinação. Agora, cada gol, cada lance será crucial para definir quem seguirá rumo à grande final. Preparem seus corações e suas vozes, porque o espetáculo está prestes a começar. Que vençam os melhores e que o futebol pernambucano nos brinde com momentos memoráveis.